Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma Aqui no Futebol Manager 2018, vamos continuar o confronto dos inscritos versão alternador Pessoal, o confronto foi repaginado, vocês viram lá o vídeo que eu falei pra vocês sobre a nossa série Que ela ia sofrer algumas mudanças, que ela teve que mudar por conta de um erro que aconteceu Do problema do jogo aqui, eu consegui consertar isso A gente continua com os mesmos números de inscritos, vocês podem ver O ano é 2023, teve depois a Copa do Mundo E a gente abre esse episódio já falando uma coisa Se você está vendo o seu nome aqui entre os treinadores que estão sem clube Já me mandem, por favor, pessoal, o nome do seu treinador E o clube, os clubes, né? Ou seleções, ou seleção, ou seleções Que você gostaria que ele assumisse Porque daí eu preciso ter aquele leque de opções Já tem alguns nomes aqui que eu já tenho Esse leque E aí eu vou colocando vocês nos clubes que estão Os treinadores que estão sem clube nas equipes necessárias Claro, desde que não seja a equipe que algum dos inscritos já esteja ocupando Como treinador Vocês sabem muito bem que houve um problema Tal, né? Muito grave Que basicamente os treinadores que terminam a Copa do Mundo Que saíram das suas seleções Eles perderam Eles perderam o seu... Eles desapareceram no jogo Eles se aposentaram, né? E isso foi algo que aconteceu repetidamente Então era algo que eu tinha que arrumar Logo depois da Copa do Mundo Eu fiz isso Fui na Copa do Mundo Terminou a Copa do Mundo Eu fui lá, arrumei Concertei, botei todo mundo E deu certo Acho que continua então Avançando agora a série Numa boa E vamos seguir Daí, né? Vamos seguir daí Vamos falar então um pouquinho Dessa série E aí pra quem não sabe Pra quem entrou no canal há pouco tempo Agora não sabe Basicamente os inscritos aqui do canal Eu pedi pra eles se imaginarem Como treinadores de futebol Segundo orientações que eu passei pra eles Criei todo mundo E coloquei dentro do mundo Futebol Manager E a gente tá simulando a carreira de vocês Avançando aí Durante as temporadas e vendo E no meio dessa série A gente teve uma mudança, né? Por conta desse problema Que eu falei pra vocês Que os técnicos depois da Copa do Mundo Se aposentavam Eu pedi pra vocês me darem sugestões E vocês me deram uma sugestão muito boa Que como a gente tinha no episódio Tinha no episódio em detalhes Que demorava muito Ficava muito tempo Pra gente poder ficar acompanhando tudo Eu resolvi fazer Agora de uma forma mais simples No final do episódio A gente vai entrar em cada uma das equipes Eu vou mostrar rapidamente Eu não vou fazer muitos comentários, tá? Eu vou só mostrar o elenco O elenco, né? Do time principal As contratações Dessa temporada Que passou o histórico De contratação da temporada E aí você vai poder Você vai ver a sua equipe O seu esquema tático E a sua temporada de contratações E aí com isso A gente vai ser no parte final do vídeo E aí você vai poder acompanhar E aí só você pausar o vídeo Pra você ver com calma A sua equipe Estudar os seus jogadores Pra você poder entender bem Como é que o time funciona Beleza Então vamos começar essa série Sem demorar É a primeira parte A gente acompanha o episódio Em detalhes A gente tá vendo aqui Que nós temos 6 treinadores de seleção Terminou a Copa do Mundo Então óbvio Que houve algumas mudanças De treinadores Depois nós vamos passar Aí pra vocês Pra quem já tá Como treinador aqui De seleção Continua Normalmente Pra quem tá sem clube É que a gente vai Arrumar alguma equipe Aí depois né Pra você Você pode mandar O seu sugestão de equipe Ou então Eu mesmo arrumo Depois a equipe Com base Nas informações Que a gente tem aqui Vamos lá então Vamos começar A gente já começa A acompanhar na tabela Na tabela A gente vai começar Já viram aí os clubes Todo mundo já viu Tem treinadores de seleções Vamos começar Pra gente ver Quem é que tem mais títulos Títulos aqui É títulos individuais Prêmios né Prêmios de treinador da semana Treinador do mês Alguma coisa assim A gente tem dois treinadores empatados Gustavo Araújo Lá no Celtic E o Graham Pereira No Real Madrid Com 27 títulos individuais Cada um Isso como eu falei pra vocês Inclui em vários títulos De melhor treinador do mês Melhor treinador da semana E tudo mais Então Tá aí Pra vocês Essa informação aí Vocês são os técnicos Que tem mais títulos aí É Individuais Aliás também Uma outra coisa Que eu vou fazer também Vai ter que passar rapidamente Também Por você como treinador Pra você poder ver Como é que foi a última temporada Pra você Em termos também De títulos Pra você saber O que você ganhou Nessa temporada 2022-2023 Vitórias no campeonato Quem ganhou mais títulos Nós temos o Yuri Marcondes Que agora é técnico do Mônaco O Yuri Marcondes trocou O Bayern de Munique Pelo desafio de colocar o Mônaco No topo do futebol mundial Vamos ver como é que ele vai agora Por enquanto ele lidera Com seis títulos Isso aqui são títulos de campeonato mesmo É o técnico mais vitorioso Até agora o nosso Yuri Marcondes Ele segue na liderança Dessa tabela aí Com esse número de títulos Até agora Como treinador E aí você viu todo mundo Que já ganhou pelo menos um título Na carreira Tá aí também mais uma vez É só você pausar o vídeo Pra poder ficar sabendo O técnico que mais conseguiu Subir divisão Subir da divisão inferior Pra divisão superior É o Henrique Moda com três E aqui nós temos Caique Diogo e Pelo Capelo Com duas E todo mundo Que já conseguiu Pelo menos uma vez Subir divisão O maior salário Da atualidade Continua sendo O Victor Focado Do Manchester City Com três milhões E setenta e dois mil Reais por mês Quebrando a barreira Dos três milhões Nós temos O Caimelo e o Kaique Ferreira Né São os técnicos Que recebem mais de três milhões Acho que são Sububiar Sububiar não Com certeza são os técnicos Mais ricos Em termos de salário Só que eles recebem O maior salário Do mundo do futebol Até o momento E na soma dos atributos Quem é o técnico Com o maior atributo Que a gente tem no momento É o Gustavo Araújo Lá do Celtic Junto com Rodrigo Moura Do Vida Real São os técnicos Mais habilidosos Na atualidade Com cento e sessenta e um De over Realmente De duzentos possível Né Pra quem não sabe Tá aí então A lista A ordem Da soma dos atributos Meu treinador Que tem aqui dentro do jogo Quem é Como é que vocês estão aí Dentro desse limite Lembrando que vocês começaram Com cento e vinte E o máximo E vocês tem Todo mundo tem um potencial De duzentos Mas é óbvio Que nem todo mundo Conseguirá alcançar Essa meta Vamos ver o que vai acontecer Aqui o contrato Quando é contrato De vocês Termina Eu vou só esticar um pouquinho Aqui pra você conseguir ver Aqui ó Tem coisa aqui Com contratos Que vencem Um contrato mais longo É o contrato de três temporadas E muita gente aí Com o contrato Que vence na próxima temporada Do que é natural E alguns aqui Inclusive treinadores Que vão vencer No final do mês Alfredo Andrade E o Marcos Antônio Ainda não tiveram O contrato renovado E o contrato deles Vence no final Do mês Que está na atualidade Vamos ver se vão conseguir Renovar o seu contrato Na porcentagem de vitórias O técnico Com maior porcentagem de vitórias Continua sendo E o Marcos No Mônaco Seguido Por incrível Apareça Por dois técnicos De campeonato espanhol O Leandro Henrique E o Guilherme Pereira E olha só O Tite Jr Saiu do PSG E foi trabalhar No Bairro de Munique Talvez o PSG Esteja disponível Então é para quem Estiver interessado Não vi ainda Não sei se está disponível Mas pode mandar Essa sugestão Para entrar Como treinador do PSG Parece que o País São Germão Tem vaga disponível De treinador Depois da saída Do Tite Jr Pessoal Isso é algo interessante Aí Algumas equipes Às vezes Abrem espaço Para treinador Que você pode até Às vezes Não estar vendo aqui Se você não está vendo Aqui Significa que o treinador É algum outro treinador Aleatório Que está lá E esse treinador aleatório Eu posso tirar Para colocar vocês Né Observem bem Inclusive Isso é uma coisa importante Que eu gosto de falar Para você Para você poder saber Se você pode participar Entrar numa boa equipe Ou não Às vezes Está esperando uma vaga Numa boa equipe Essa vaga Ela está aberta E você pode ocupá-la É só você mandar o nome Do seu treinador E a equipe Que você quer Que ele ocupe Jogadores contratados Eu tenho que mais contratou Jogadores Foi o Junior Silveira Hoje no Celta Depois temos o Brian Nogueira Do Palmeiras E o Everton Rafael Do Porto Foram os treinadores Que mais contrataram Treinadores chegando Quase a 100 Jogadores contratados Aí no ano De 2023 Todo mundo Com 35 anos Significa que a gente Tem 5 anos Então De temporada Até agora De técnicos Acho que é isso mesmo E o que menos Contratou É o João Vitor Goia Que está no Málaga Contratou 8 jogadores Junto com o Luiz Gustavo Lá do Shakhtar Donetsk Agora A gente vai Para a nossa Segunda parte Da tabela Vamos continuar Com jogadores vendidos Quem foi O treinador Que mais vendeu Os jogadores É claro João Bernardo Do Benfica Quase 100 jogadores Vendidos Como a gente sempre fala As equipes portuguesas Os técnicos De equipes portuguesas E brasileiras Normalmente estarão Aqui no topo E surpreendentemente Nós temos o Lucas Silva Do Wolfsburg Com 79 Jogadores vendidos Normalmente São sempre As equipes brasileiras E portuguesas Que vendem mais jogadores Para quem joga Futebol Manager Sabe muito bem Que é esse tipo de coisa Que acontece Na temporada Nas temporadas do jogo Equipes portuguesas E brasileiras São as que mais Vendem jogadores Isso é algo natural Não se preocupem Em ver isso daí Jogadores dispensados Quem mais mandou Jogador embora Nós temos Com 50 jogadores Rodson O Baldan Lá no Paço Ferreira Com 50 jogadores São treinadores Que ocupam equipes De divisões mais baixas Ele e o Thiago Cardoso Gostam desse mundo Do futebol Nas divisões mais baixas Então Você acaba contratando Mais Mas você também Acaba vendendo muito Você acaba contratando De graça Jogadores E acaba Mandando muita gente Embora Porque o clube Tem que sempre ser Renovado É basicamente Aqueles times Montados para uma temporada Eu posso dizer assim Com alguns jogadores Só ficando De um ano Para o ano Seguinte Ainda mais Se o clube Acabar indo bem Então você vê aí Por exemplo Esse Gustavo Nunca dispensou Um jogador Ele que trabalha Lá na equipe Do Shakhtar Donetsk Reputação Só que a reputação É a moral Que você tem No mundo do futebol Os jogadores Com maior moral Atualmente Nós temos Jonatas Davidson Graham Pereira E o Caimelo Com a reputação Soberba Na reputação Aqui também Da soberba Estão todo mundo Aqui Depois a gente Tem a reputação Muito boa A gente vai ter Essa galera Toda aqui Aqui também É muito boa Não Aqui já muda Para boa Então muito boa Até aqui A gente muda Para a reputação Boa A gente tem A partir daqui Eu achei A partir daqui A gente tem Todo mundo A reputação Boa Depois nós temos A reputação Razoavelmente Boa Nós temos Essa galera Aqui Aí depois A gente muda Para a reputação Ok Aí segue Esse pessoal Né E por fim Nós temos Tchau Cardoso Que tem a reputação Decente O tempo atual De técnico Em dias real Que a gente não consegue Organizar Na tabela Não sei porquê E aqui tem A última Equipe Que você treinou Por mais tempo O time Que você treinou Por último E a sua formação Tática Atual Preferida Lembrando Que isso aí Muda Pessoal A formação Tática De vocês Preferida Ela muda Conforme A necessidade Da equipe Ou conforme Do time Que vocês Foram Né Isso aqui Não é O que fica Fixo É algo bem Legal E acaba Se alterando Bom Com o término Aqui Dessa análise Da tabela Na versão Na versão Anterior Que a gente Tinha Que muita gente Pode estar Perguntando Mas o episódio 7 Anterior Ele desapareceu Ele não é mais Canônico Ele não faz parte Mais do nosso universo Ele é um episódio Universo paralelo Por isso que eu até Apaguei ele Do canal Entendeu Pra você Não se confundir O episódio 7 Original É esse aqui E aí muita gente Vai falar Pô mas eu filmo Bem no outro episódio Como é que fica Gente Eu também tinha sido Campeão Merajumont Eu tinha ganhado O primeiro título Como treinador Do Borussia Bom Chebrak Nesse ano Aqui Eu fui mandado Embora do time Vocês viram Como é que aconteceu Eu estou sem clube E eu acabei Também Tendo prejuízo Também Se eu pudesse Optar Eu optaria Pelo universo Anterior Mas infelizmente Por conta do equívoco Que aconteceu Que eu expliquei Tudo pra vocês Naquele outro vídeo A gente teve que Voltar atrás E seguir daí Então vamos lá Vamos ver as principais Contratações Depois a gente Entra nas competições Vamos lá então Na verdade pessoal Antes de eu mostrar As principais Contratações Vamos mostrar Os melhores jogadores Do mundo na atualidade Em termos de over Acho que tem o Neymar Liderando atualmente Aqui a lista O jogador com maior Capacidade do jogo Na atualidade Constante 93 Temos aqui Você vê muita gente Com seleção Porque está rolando Copa América Está rolando Acho que o torneio Também está rolando Liga das Nações Se não me engano Está rolando O período de seleções Temos os principais jogadores Dentre os principais jogadores Do mundo O mais novo É o Mbappé Com 24 anos E 178 de over Ainda é o melhor jogador Vamos ver Se a gente acha No potencial Com potencial 200 Tem dois jogadores Aqui Olha só O Alejo Eande Do Colom Jogador de apenas 17 anos Tem 200 De potencial Jogador Com super regen E o outro super regen É o Dan L.A. Guard Da equipe do Born Mouth Está emprestado Pelo Born Mouth Está no Brighton Jogador de 21 anos Não deve chegar Nesse 200 Já tem 20 anos Com essa capacidade Toda E aqui Com outros jogadores Por exemplo O Messi Vai se aposentar Agora A temporada Está aqui E olha só Esse garoto Também 15 anos Olha esse garoto Do Borussia Bom 15 anos 101 de over Pode chegar 199 Quirantemel São os destaques Que eu faço Aqui Para os principais Jogadores Em termos De potencial É o que Me chamou A atenção Aqui E Agora Jogadores Até 21 anos Vamos ver Quem são Os melhores Regências Na atualidade Para o futuro Mesmo Por que Não entrou Aqui Ah tá Não Porque eu errei Aqui Errei Pera aí É aqui Até 21 anos Vou colocar Jogadores Aqui Até 21 anos O melhor É o Saúl Junto com Enzo Segers Né O Saúl Do Paris Saint Germain E o Enzo Segers Do Tottenham São os dois Melhores Jogadores Até 21 anos Né O destaque Talvez Fiquem por conta De dois jogadores De 19 anos Nós temos O Maurício Do Shakhtar Do Netsk Que aliás É treinado Por um treinador Aqui do nosso jogo E também O Simon Thompson Jogador Do Norwich Olha só Jogador Interessante Já está à disposição Interessa Algumas equipes Mas na maioria Aqui não temos Nenhum super RG Eventualmente Atualmente Temos de capacidade Atual Então A potencial Vai dar uma coisa Vai aparecer Os mesmos Dos jogadores Então Fica aí Só para a gente ter Referência Dos principais Jovens jogadores Se você está vendo Alguém aqui Que você conhece Pode ser Que a gente Que seja Transferido Eventualmente Para a sua equipe Vamos então Avançar Vamos então Acompanhar agora As principais Contratações Da temporada Agora sim Pessoal Vamos entrar Então aqui Nas principais Contratações Começando No mês de junho A principal Contratação Do mês de junho Lembrando que A janela Abre em julho Mas em junho Foi quando Algumas Contratações Já se concretizam Só que ela Só se confirma No dia 1º de julho Então vamos mostrar Para vocês Começando com Luciano Vieto Do Xangai Voltou da China Foi jogar no Tottenham Jogador argentino 151 milhões De reais Foi a contratação A segunda maior Nós tivemos Rui Pedro Que saiu do Porto Foi para a equipe Do Liverpool Por 121 milhões Pelo mesmo valor Só que até mesmo Com o potencial De chegar até Um valor mais alto O Henry Kahn Um alemão Ex-Liverpool Foi para a equipe Do Arsenal Por 121 milhões Por 110 milhões Nós tivemos O Daniel Bragança O português Aí de 24 anos Saindo do Sporting Indo para o Manchester City Tivemos também O Rubens Semedo Saindo do Everton Indo para a equipe Do Arsenal Então o Arsenal Gastando bastante dinheiro Nessa primeira janela Antes de começar A janela de transferências Agora sim Com a janela iniciada Nós temos também Uma contratação Que já ocorreu da outra vez Lembra o Sabit Saindo do Borussia Dortmund Indo por 305 milhões De reais Para a equipe Do Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Deixando o Borussia Dortmund Com bastante dinheiro Aí em caixa O Herói Sané Saiu aí né Da equipe do Halei Berkusen Para ser o camisa 10 Do Manchester United Pietro Pellegrini Um jovem jogador Aí do Southampton Foi para a equipe Do Monaco Da França Por 258 milhões Por 241 milhões Podendo chegar Até 345 Sterling Saiu do Everton E foi para o Chelsea Mais uma vez Ele trocou de time né Sterling está trocando Várias vezes de time Só teve no Liverpool Liverpool City Everton Agora Chelsea O Coman Saiu do Manchester United Foi para o Real Madrid Por 237 milhões De reais O Bayern de Munique Faz duas contratações Gastando mais de 400 milhões De reais Trouxe em Gelson Martins Do Chelsea E trouxe também O Leon Bailey Jogador do Bayern Everkusen Ex-Bayer Everkusen Contrações interessantes Para o Bayern de Munique O goleiro Ederson Daí do Manchester City Foi para a equipe Do Monaco Por 201 milhões De reais Aí foi para a equipe Lá do Yuri Marcones O Nididi Saiu do Leicester E foi para a equipe Do Barcelona Volante aí Né O Nididi Jogador Ex-Leicester Por 176 milhões Dani Inge Saiu do Brighton E foi para o Southampton O atacante inglês Aí né Que se não me engano Está no Liverpool Na atualidade Por 167 milhões Tivemos o Forsberg Saindo do Leipzig E indo para o Everkusen Um jogador interessante Jogador sueco O Forsberg Um jogador interessante O Susso Olha só O Susso Saiu do Milan Para quem acompanha Os dois times Que a gente tem em série No FIFA 18 Aqui no canal O Milan E o Manchester United Resolvendo fazer Uma negociação aqui E o Susso Por 165 milhões Podendo chegar até 215 Saiu aí Do Do Milan E foi para o Manchester United O Opamecano Também saiu do Leipzig Foi para o Barcelona Por 163 milhões Por 135 João Félix Saiu aí Do Do Benfica E foi para o Manchester United O Manchester United Os 126 milhões Do Dortmund Começando a usar o dinheiro Que eles ganharam na temporada Eles trouxeram o Udu Udu Okai Zagueiro Alemão Ex-Wolfsburg Do Sporting Para o Chelsea O David Neres Foi a última consideração Que já vem nesse mês Porque a última Acima de 100 milhões Tá Então também A consideração Que aconteceu Dependente ao ano Do mês de agosto Acima de 100 milhões Nós temos o Alexander Isaac Saindo do Leverkus Indo para o Monaco Da França Atacante sueco Aí Né Ele é uma expectativa Ele tem uma expectativa Muito grande em cima dele Né Porque ele é um atacante sueco Joga hoje no Morúcia Dortmund Mas é bem novo Acho que tem 17 anos Se não me engano Vamos ver se ele vai dar certo Né É o sonho Para o futuro da Suécia Simão Mota Saiu também do Sporting O Regen Aí Foi para a equipe Do Leipzig Por 11 milhões Francisco Trincão Saiu Aí Do No Tottenham E foi para a equipe Do Wolfsburg Contratou aí Bastante também Nesse período De agosto Em setembro Já com o Alexander Encerrado A gente tem algumas Contratações aqui Que aconteceram Aí agora Como não tem Contratação Até 100 milhões Eu vou avançando Só para vocês Poderem ter uma noção Vocês verem alguma Equipe de vocês Contratando aí Né Algumas contratações Em dezembro Aconteceram Da América do Sul E a gente volta Para janeiro Que é quando volta A ter grandes Contratações Porque abre a janela Na Europa E o Saúl Que tinha chegado Lá no começo Lembra Da janela Foi para a equipe Do Paris Foi vendido Do Valencia Ou esse é outro Saúl Não é o mesmo Saúl Eu não lembro Agora Estou confuso Espera aí Tinha um negócio Aqui em junho Eu lembro Que foi em junho Né Não Em junho Ah não Eu sei por que É o jogador Foi para o Manchester City Aliás o Manchester City Também abrindo os cofres Ainda está na janela de janeiro O Xangai Também trazendo aí O Fabrício Bustos Jogador argentino Da equipe Ex-equipe do Porto O Manchester City Também trouxe o Denair O Denair Zagueiro belga Aí Ex-Bornmouth Por cento 45% E por cento 39% Trouxe o Almari Touré Jogador Aí Da seleção Do Mali Ex-Monaco Da França Mais uma equipe Chinesa Que apareceu No caçamento de dinheiro O Drilce Sebastián Drilce Ou Drilce Acho que é Drilce Saiu aí Foi para a equipe Do Jiangsu É ex-jogador Do Zenit Tivemos também O Aldo Meza Jogador aí Que sai do América Do México E vai para a equipe Do Bayern Leverkus É só jogador Saiu lá Do México De apenas 20 anos de idade Vai para o Bayern Leverkus E continua Continua aí Buscando novos jogadores Reforçando a sua equipe Anjo Em fevereiro Também nós chamamos De uma contratação Acima de 100 milhões De uma grande contratação Do Palmeiras aqui Que a gente pode observar Aí que continua Só contratações brasileiras Abril Depois Maio Também não teve nada E ainda não aconteceu nada Em junho Porque nós estamos Dia 1º de junho Então A gente vai avançar agora Vamos acompanhar As principais competições Começando pela Copa do Mundo E depois Eu vou mostrar a Copa do Mundo Para vocês Acompanhando os técnicos Que eram técnicos De seleções na época Da Copa do Mundo E aí depois Eu vou falar A gente vai avançar E vamos acompanhar As principais competições E a gente vai continuar avançando Vamos lá então Vamos lá pessoal Vamos começar aqui A Copa do Mundo Vamos acompanhar aí Com vocês A gente começa Eu vi que as seleções Que a gente tem acompanhado São Japão França Alemanha Brasil E Argentina Anotei todo mundo aqui Para não ter problema A Copa foi disputada Na Austrália Porque em 2022 Ela acaba mudando de local E vamos ver qual e como vocês estão Em cada grupo Que vocês estão aqui Estou vendo que O grupo D Teve o Japão O Japão acabou ficando Em terceiro no grupo Fez três jogos Uma vitória Empate Uma derrota Não marcou um gol E sofreu um gol E acabou perdendo Um gol No saldo de gols Para a equipe da Croácia A Argentina Nós tivemos aqui Seleção na acomodada No grupo B Com a Inglaterra Terminando em segundo lugar No grupo Mas a diferença Foi de um gol de saldo O Brasil No grupo F Passou em primeiro Muito bem no grupo Passou com uma boa vitória A Alemanha E a França Os dois times Estiveram no mesmo grupo Acho que foi a mesma coisa Foi o mesmo grupo Da outra vez Que a gente acompanhou Porque a gente Não pôde mudar muita coisa Eu acho que os grupos Repetiram Da outra vez Mas aqui A Alemanha e a França Os dois times Passaram em primeiro E segundo lugar No grupo G No grupo H Não teve ninguém Vamos então agora Avançar Para as fases Sinais Vamos acompanhar Cada um dos jogos Que vocês fizeram aí Vamos lá então